Chefe da Educação Patriótica da Polícia Nacional foi exonerado por ex-bofetistas dos agentes de trânsito em serviço. Felizmente, a Polícia Nacional assumiu um papel muito positivo. Aquele senhor que deu umas bofatadas em dois agentes da Polícia Nacional que estavam a trabalhar, foi exonerado. Esta exoneração chegou no momento certo. Acabou a brincadeira para os agentes superiores. Se bem que foi divulgado a sua exoneração, mas ainda tem angolanos que acham que isso aqui é só um bungle-bangle. O Cota ainda está mesmo lá. Só fizeram isso aqui para bafar o caso. Eu não sei qual é a tua opinião, mas eu acho que ele foi mesmo exonerado. Mas estamos abertos aqui para ouvir qualquer tipo de interpretação. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, aqui é o Fábio Rauceso. Vou subir o rio de estresse para mais um vídeo neste canal. Pessoal, quem não está inscrito, se inscreve no canal e deixe o like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das noti. Fica sem perder nenhum vídeo. Viajar sempre foi um sonho para muitas pessoas. Conhecer Portugal, trabalhar em França, estudar na Bélgica, ver os familiares na Holanda. Mas a barreira sempre foi. Como começar a tratar os documentos para a obtenção de um visto? Minha família, essa barreira acabou. Liga agora mesmo para a agência de viagem, a Real Viagem. A agência vai acabar rapidamente com essa barreira, minha família. Com a Real Viagem, você só precisa ter o teu passaporte, fotocópia do BI, o teu extrato bancário, declaração de serviço. O resto, a agência trata para você. Para você poder aproveitar as tuas férias, seja onde for. Aproveita o momento, pois a Real Viagem está com preços exclusivos, minha família. Minha família, semanas atrás nós partilhamos aqui o caso do superintendente-chefe Januário Samba, Daniel, era chefe de educação patriótica da Polícia Nacional na província do Bié. Ele estava a andar com um sobrinho e o sobrinho foi parado porque estava a andar em alta velocidade e estava também embriagado. Então, o tio que é superintendente, tem patentes bem grandes, foi lá para intervir, só que deu bofatadas nos agentes que estavam apenas a fazer o trabalho deles. Vamos aqui relembrar o caso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A gente vai ligar agora os espreitores! Não vai ligar agora! Porta o que? Porta o que será? Porta o que será? Informa o que caralho? Informa o que caralho? 2 Vai formar! Não vai ligar agora! Perfeito! Vai formar! Não vai! Ouve! Ué! Subi no carro! Ué arruma uma postura! Não! Calma! Você acabou a la vida! Sai do cão! Não está fazendo nada! Ué! Deixa! Fecha o carro! Ok! Conforme ia dizendo Normalmente... ... Aos fessais de semana... têm colocado o radar na Via Pública, isso lá na Estrada Nacional nº 250. Então, acontece que o oficial superior dos bombeiros cai no radar, por excesso de velocidade. Então, os agentes pediram para parar, o senhor parou, e viram que o senhor, notou-se que o senhor estava embriagado, sobre o efeito do álcool. Então, os agentes multaram o oficial superior, e daí esse oficial, mas ele não se identificou em primeira instância, ele foi multado e, por conseguinte, o senhor saiu do local, foi ao padrinho dele, nesse caso que é o chefe do Departamento da Educação Patriótica, e vieram juntos, mas no local, com o padrinho, tão logo, o padrinho chegou no local, dá duas cabeças no primeiro subchefe, que é o nosso colega Flávio. Então, assim que deu duas cabeças, ninguém conseguiu filmar naquele momento. Mas, depois, conseguiram acudir a situação, o senhor já tinha subido no carro, de novo, o oficial superior, da polícia já, né, o nosso da Educação Patriótica. Desceu novamente, começou a proferir palavras obscenas, e é quando, em gravata, novamente, rasgando o casaco do primeiro subchefe, e a, continuando-lhe, ofendendo. Então, foi daí que, agora, o agente, nesse caso, o primeiro subchefe, tomou também outros procedimentos. Mas, o caso está a correr bem, porque os dois oficiais estão detidos, bem como o oficial da Polícia Judiciária, porque, tão logo de teram o chefe do Departamento da Educação Patriótica, o oficial da Polícia Judiciária, o comandante mandou deter o chefe do Departamento da Educação Patriótica. O chefe da Educação, por conseguinte, o chefe da Educação da Polícia Judiciária, manda assuntar o oficial superior. Então, tão logo o comandante provincial tomou conhecimento, agora mandou deter os três, nesse caso. Os três estão detidos, estão a ser ouvido, e, ah, mas o caso está, 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 está andando, está andando. Ontem, eu estava com um colega, e, na realidade, está com, assim, a cara inflamada, por conta do que o oficial superior lhe deu. E esse oficial, também, da Educação Patriótica, também estava embriagado, afinal de contas, estavam a beber juntos. E, ah, mas o caso está andando. Minha família, se você quiser ficar ligado em todas as informações que acontecem no mundo, em Angola, acessa agora o nosso site, que é enriqueestresse.net. Aí, você vai receber todas as informações. No ponto, minha família, não perde tempo. O site foi criado com muito amor, para atualizar todos que acompanham o nosso canal. Tá aí, o caso viralizou com muita força, mas, por ser um agente da polícia nacional, ou um oficial superior, as pessoas não acreditavam que iria acontecer alguma coisa. Nem eu mesmo acreditava, porque estamos em Angola, né? É para um país onde, se você é chefe, se você é papá na bangonionso, você é o pai grande mesmo, e ninguém vai te tocar. Então, as pessoas estavam tristes, porque só estavam a cumprir o trabalho deles. E foram bofateados, apoiaram chapazes do nada. O caso viralizou com muita força. Vários angolanos pediram a exoneração do chefe. E quando tudo parecia que não iria acontecer nada, ontem, ou antes de ontem, antes de ontem, estou gravando esse vídeo aqui no dia 9, ele foi exonerado antes de ontem ou ontem. O comandante-geral da Polícia Nacional, comissário-geral Arnaldo Manuel Carlos, exonerou em despacho o superintendente-chefe, Januário Samba Daniel, do cargo de chefe de educação patriótica da Polícia Nacional, na província do Bié, após este oficial superior ter adquirido fisicamente dois agentes reguladores de trânsito, que estavam em serviço. Isso aconteceu no mês passado. Aquilo que parecia impossível, aconteceu. O homem foi mesmo exonerado. A casa caiu para o camarada. Caiu mesmo. A informação agradou os angolanos, mas, infelizmente, tem muitos angolanos que ainda acreditam que isso aqui é só um bungle-bangle, que o senhor ainda pertence à polícia, ainda vai se beneficiar de alguma coisa. É, pá, se estão a nos enganar, então estão a se enganar eles mesmos, porque o povo está feliz, o povo gostou da atitude da polícia. Pois, uma pessoa embriagada a conduzir, pode cometer crime. Pode atropellar pessoas assim, do nada. Então, os agentes fizeram um bom trabalho. Pararam o homem que estava embriagado. E queriam trabalhar como deve ser. Há várias vezes, nós estamos aqui a criticar o quê? O comportamento dos agentes reguladores de trânsito. Eles não querem saber se está esboiado ou não. Basta você dar uma gasosa, vão te libertar. Mas esses homens aqui, queriam trabalhar mesmo, queriam mesmo fazer sentir o nome deles mesmo. Está esboiado, né? É, mamã. Não se conoce boiado. Não, 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 não. É, pá, não está. Agora, a mensagem que a polícia deu é que nós somos da polícia nacional e queremos que os nossos agentes sejam bem respeitados e ninguém passa por cima deles. Ok. Isso é bom. Agradou os angolanos. Porque muitos jovens que têm pais, tios que são chefes, fazem isso constantemente, andam embriagados, tudo aí, depois fogem, trazem o tio, o tio também, eu, 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 eu. Quer dizer, isso virou um hábito. Basta teres nada, o meu tio é o chefe fulano. É isso aqui, então. Tô tio, chefe fulano, tá bom. Mas você errou. E você errou. Tens que, tens que pagar. Tens que cumprir a cadeia. Tão pagando uma multa. Tá vendo? Então, nós estamos cansados de viver nessa realidade. Onde, se o teu tio é o cara, você pode fazer, você pode, 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 você pode mesmo. Então, a menina da polícia, na minha ou minha opinião, é positiva. Não queremos oficiais superiores que vão passar o pano por cima dos seus familiares. Ok. Agora, o tio perdeu o emprego. Se é que perdeu o mesmo emprego, perdeu o mesmo emprego. Agora, os sobrinhos, como que vão ficar? O tio perdeu o emprego porque o tio não escuta. O tio é o mais velho que não tem juízo. Já vê? Pensa que não. Usar a farda significa passar por cima de tudo e de todos. Comandante, o povo gostou. Mas que não fiquem só por aqui. Ok? Façam isso mais vezes. Porque isso aqui é o pão de cada dia. Tem gente que andam com medo de prender carros pesados. Ou bezer de parar carros pesados. Fica com medo desse. Quero morrer filho do chefe. Não quero morrer perder meu pão, ganhar um pão. Passa a morrer, passa a morrer. Passa a morrer. Mas quando é Yassi, os campangoritos, ué! Para aí! Tomei que não. Todos os filhos do povo. A gente, prenda a memo, a tua opinião nos comentários desse vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri